Música Eu sou de Jesus, meu papai poderoso, meu Senhor é Cristo Eu sou de Jesus, não há outro igual a Ele, meu Senhor é Cristo Eu sou de Jesus, meu papai poderoso, meu Senhor é Cristo Eu sou de Jesus, não há outro igual a Ele, meu Senhor é Cristo Eu sou de Jesus, não há outro igual a Ele, meu Senhor é Cristo Eu sou de Jesus, não há outro igual a Ele, meu Senhor é Cristo Eu sou de Jesus, não há outro igual a Ele, meu Senhor é Cristo Eu sou de Jesus, não há outro igual a Ele, meu Senhor é Cristo Música O meu Senhor é Cristo Oi, crianças, a paz do Senhor Paz do Senhor, meninas, paz Tudo bom com vocês? Estamos sentindo muitas saudades, viu? E o culto de hoje está lindo, preparado para vocês, do fundo do nosso coração, viu? E para o início desse culto, vamos chamar a pastora Sandra para orar por nós Vamos passando Paz do Senhor Amém? Crianças, hoje eu quero ler para vocês, antes da nossa oração Colossenses, capítulo 4, versículo 6 Você que está com a sua biblinha aí na mão, ó Colossenses está depois de Efésios, tá bom? Depois de Coríntios É um versículo meio difícil de achar Mas procure aí, vamos falando aí, para dar tempo de você achar Colossenses, capítulo 4, versículo 6, amém? Já acharam? Diz assim a palavra do Senhor Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo Versículo 6 agora A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal Para que saibais como vos convém responder a cada um Temperada com sal? É isso mesmo Mas espera aí, crianças Vocês não vão pôr sal dentro da boca, não Sabe o que quer dizer temperada com sal? Quando a gente vai comer lá a comidinha da mamãe Se tiver muito salgada, a gente sabe, né? Não está legal Mas também se tiver zero sal, também não está legal a comida É isso que a palavra de Deus quer dizer O tempero do sal tem que ter equilíbrio Assim seja a nossa palavra Desde pequenininhos nós sabemos Nós temos que saber falar O que falar Como falar E a hora de falar Então que vocês sejam sábios E que vocês possam Que esse versículo possa ser uma verdade Na vida de vocês Que a palavra de vocês seja temperada com sal Lembrando Não é pôr um punhado de sal dentro da boca, hein? É temperar É saber o que vocês vão falar Um para o outro Sem chatear o amiguinho Sem magoar, tá bom? Hoje vocês vão ouvir aqui Sobre os 10 mandamentos Que vai falar muito sobre a mentira A mentira não pode estar na nossa boca É uma coisa que também tem que ser, ó Eliminada da nossa vida Amém? Vamos orar? Levante as mãozinhas Pai querido, aqui estamos, ó Deus Mais uma vez Para ouvir da tua palavra Para entregar a ti o teu louvor A tua adoração Que o Senhor venha receber, ó Pai Que o Senhor venha estar conosco Aqui do nosso lado Que nós possamos sentir a tua presença, Deus Que cada ti ao louvar Ao dançar Que possam ser cheias de ti E que essas crianças também Possam sentir a presença do teu Espírito Santo Que a Tia Cris Ao ministrar a palavra Possa expressar Todo o amor de Deus Pelas nossas vidas E que essas crianças Possam ser tocadas Pelo teu Espírito Santo Fica conosco mais uma tarde, meu Pai Nós precisamos muito da tua presença E é o que nós queremos Para cada dia das nossas vidas E assim te rendemos graças Agradecendo já Em nome de Jesus Amém? Crianças Prestem atenção no culto Porque a palavra de Deus Ela é maravilhosa Para as nossas vidas Amém? Fiquem na paz Crianças Agora vamos adorar o Senhor Com o nosso primeiro louvor De noite ou de dia É Pioani Ao meu nome está o anjo do Senhor Eu sou corajoso Soldado do rei Vou marchando como vencedor De noite ou de dia Aqui ou ali Ao meu lado está o anjo do Senhor Eu sou corajoso Soldado do rei Vou marchando como vencedor Vamos lá pessoal! Um, dois, três, quatro Marcha soldado Um, dois, três, quatro Marcha soldado Um, dois, três, quatro Marcha soldado Um, dois, três, quatro Não tenho medo do escuro Não tenho medo não, hein? Não tenho medo de provolto Em minha vida estou seguro Jesus está em meu coração Se alguma coisa não tenta Eu digo só em nome de Jesus Em nome de Jesus O mal pra mim não faz careta Sou um soldado da luz Sou um vencedor Em Jesus Aleluia De noite ou de dia Aqui ou ali Ao meu lado está o anjo do Senhor Eu sou corajoso Soldado do rei Vou marchando como vencedor Um, dois, três, quatro Marcha, soldado 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 Não tenho medo do escuro Não tenho medo de provolto Em minha vida estou seguro Jesus está em meu coração Se alguma coisa me atormenta Eu digo só em nome de Jesus O mal pra mim não faz careta Sou um soldado da luz Sou vencedor Sou vencedor Em Jesus Então crianças Vamos lá Agora pra melhor parte do nosso culto Que é ouvir a palavra do Senhor Abra sua Bíblia No livro de Êxodo Capítulo 20 Versículo 6 A palavra do Senhor diz assim E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos Vamos ler novamente E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos E o que o Senhor está dizendo com isso Crianças Que quando nós amamos a Deus e os seus mandamentos O amor do Senhor guarda a minha vida Guarda a sua vida Guarda a minha família E guarda as nossas próximas gerações até a volta de Jesus E hoje nós vamos dar continuidade ao que as tias estavam falando nos outros cultos Vocês se lembram que o povo hebreu foi tirado do Egito E eles andaram com Deus durante mais ou menos três meses pelo deserto E aqui nessa passagem O povo está diante do Monte Sinai E Deus vai começar através da vida de Moisés Dar mandamentos ao povo hebreu Você sabe o que é um mandamento? Um mandamento é uma regra Pois é O povo ia receber através do Senhor regras Pra eles terem um melhor relacionamento com Deus Com Deus e com o próximo Com as pessoas que conviviam com eles ali naquele momento E assim é pra nós hoje Onde nós temos regras, crianças? Nós temos regras em casa Temos horário pra comer, pra levantar Temos horário pra dormir, pra tomar banho Na escola você também tem regras Tem horário de entrar na escola O horário do intervalo Você precisa usar o uniforme Na igreja Na igreja nós temos regras Na sociedade nós temos regras O que nós precisamos usar hoje? Pra sair de casa nós precisamos usar Máscaras de proteção Álcool em gel nas mãos Lavar muito mais as mãos Não é verdade? E assim Deus usa os mandamentos Como regras Pra que nós tenhamos um melhor relacionamento com o Senhor E com os nossos familiares E hoje nós vamos conhecer quais são os 10 mandamentos Que o Senhor deixou o primeiro para o povo hebreu E para nós Vamos lá? Mas nós vamos conhecer os 10 mandamentos De uma forma diferente Nós vamos contar os mandamentos Do décimo mandamento até o primeiro Tudo bem? Então vai ser 10, 9, 8 Até chegar ao primeiro mandamento Vamos conhecer o décimo mandamento O décimo mandamento é Não cobiçar Você sabe o que significa não cobiçar? Cobiçar é a mesma coisa que ter inveja Sabia? Cobiçar é você olhar pra algo que o seu amigo tem E você sentir tristeza porque o seu amigo tem aquilo e você não tem Por exemplo, nesse visual O menino de blusa azul Ele tem uma bola Mas o menininho de blusa amarela tem um skate E quando o menino de blusa azul Olha pro menino de blusa amarela Ver o skate Ele sente tristeza Porque ele não tem aquele skate Então nós precisamos pedir ao Senhor Pra guardar o nosso coração da cobiça Da inveja Porque isso é pecado diante do Senhor E você sabe quando o nosso coração é guardado Da inveja? Quando nós aprendemos a agradecer a Deus por tudo que temos Então se hoje você não pode ter um brinquedo que você quer Se você não pode ter o celular que você quer Se você não pode ter a roupa ou o tênis que você quer Agradeça a Deus Agradeça a Deus pelo que você tem E dessa forma o Senhor vai te ensinar A guardar o seu coração da inveja E de cobiçar algo que não é seu E você vai começar a olhar praquilo que os seus amiguinhos têm E sentir alegria e não mais tristeza Amém crianças? E assim o amor de Deus vai nos ensinar a cumprir o décimo mandamento Vamos ver agora o nono mandamento O nono mandamento fala Não dirás falso testemunho sobre outras pessoas Você sabe o que é isso? Isso é não espalhar notícias falsas Isso é não mentir E sabe quando é que você criança Você comete um falso testemunho Você mente Quando quebra alguma coisa na sua casa Foi você que quebrou Sua mãe pergunta Quem quebrou? E aí você diz pra ela Não sei mãe, não fui eu Ou então você tem um irmãozinho E você começa a brincar com o seu irmão Começa a falar pra ele algo que você sabe que ele não gosta Começa a xingar ele E de repente vocês começam a brigar E aí o seu pai chega pra você e fala assim Parem de brigar Quem começou essa briga? E você diz pro seu pai Não sei, não fui eu que comecei Pois é crianças A mentira ela é uma prisão Então é melhor você dizer a verdade Mesmo que você fique de castigo E sofra as consequências Daquilo que você falou Da mentira que você falou É melhor você dizer a verdade E não pecar contra Deus Amém? E assim o amor de Deus vai te ajudar A cumprir o nono mandamento Vamos ver o oitavo mandamento O oitavo mandamento é Não furtar Não roubar Não pegar nada de ninguém Pois é criança Quando você está na escola Que você tem aquela prova E não estudou o suficiente Pra fazer aquela prova E você tenta olhar a prova Do seu amiguinho Isso é roubo Quando você está jogando com um amigo E você sabe que ele vai ganhar Mas você trapaceia Pra ganhar na frente dele Você está roubando dele A oportunidade de vencer Você já deve ter entrado no mercado E ter visto algumas embalagens Jogadas ao chão Nas prateleiras Pois é Comer algo indevido no mercado E não levar a embalagem Pra ser paga no caixa Isso também é roubo Crianças Precisamos ser honestos O Senhor se agrada da honestidade Então Que a honestidade Ela faça parte da sua vida Que você se empenhe mais Em estudar E fazer aquilo que é correto Aos olhos do Senhor Amém? E assim o amor de Deus Vai te ajudar a cumprir O oitavo mandamento Vamos ver agora o sétimo mandamento O sétimo mandamento é Não adulterar Não trair Nessa imagem Nesse visual Nós vemos um casal E o rapaz Pensando numa outra mulher Sim A traição acontece Nos relacionamentos Entre homem e mulher Mas você deve estar pensando assim Tia Eu sou pequeno Não tenho namorado E realmente Não é momento pra isso Mas sabe quando você trai alguém? Quando você deixa de ser Leal a esta pessoa A lealdade É a fidelidade É a confiança Que alguém tem em você E você tem na outra pessoa Por exemplo Se você Seu pai pediu pra você Não andar com um determinado coleguinha O seu pai pediu pra você Não ir num lugar E você vai E você anda com aquela Com aquele menino Ou com aquela menina Você está traindo a confiança Do seu pai e da sua mãe Se a sua mãe Deixa você em casa Se você já tem idade Pra ficar sozinho E a mãe fala pra você Faça a sua lição primeiro Depois você vai jogar Depois você vai brincar E quando a mãe sai Você espera ela sair E não faz nada Daquilo que ela pediu Você está traindo a confiança Da sua mãe E isso vai deixar Os seus pais Muito tristes Então precisamos pedir ao Senhor Que nos ajude A sermos verdadeiros A cumprirmos o combinado Que temos com os nossos pais Com os nossos amigos Com os nossos familiares Com os professores na escola E não querer dar jeitinho em tudo Amém crianças? E o amor de Deus vai te ajudar A cumprir o sétimo mandamento Vamos ver qual o sexto mandamento? O sexto mandamento é Não matar Pois é crianças Nós sabemos que quem nos deu a vida Foi o Senhor O Senhor nos deu o seu fôlego de vida E matar significa tirar a vida de alguém Tirar a vida de um bichinho E isso é pecado aos olhos do Senhor Mas você sabia também Que em Mateus 5 Jesus disse que Aquele que mata O pecado que ele faz Que ele comete É tão grave Quanto o pecado de alguém Que odeia o seu próximo E quanto o pecado De alguém que xinga O seu próximo Que ofende Pois é crianças Precisamos pedir ao Senhor Para guardar o nosso coração Do ódio e da raiva Por quê? Porque quando o nosso coração Está cheio de ódio Cheio de raiva As palavras que saem da nossa boca Vão produzir morte É verdade crianças As palavras elas vão magoar Elas vão entristecer E isso não agrada ao Senhor E como é que a gente pode Vencer o ódio Vencer a raiva Quando você tiver com esse sentimento Peça ao Senhor Jesus me ajuda Eu não quero sentir raiva Eu não quero sentir ódio Do meu amigo Seja do seu pai Da sua mãe Me ajuda Senhor E o amor de Deus Vai inundar o seu coração Para que essa raiva E esse ódio Não faça morada em você Amém crianças? E o amor de Deus Vai te ajudar A cumprir o sexto mandamento Vamos ver o quinto mandamento O quinto mandamento é Honrar a pai e mãe Para que os seus dias se prolonguem Na terra que o Senhor Teu Deus te deu Crianças Os seus pais são presentes de Deus Para a sua vida Eles cuidam de vocês São eles que compram alimento Compram roupa Compram brinquedo São os seus pais Que Deus preparou neste mundo Para te proteger De todas as maldades Então honrar Significa Abençoar a vida deles Significa respeitar Quando você é obediente Ao seu pai A sua mãe Você está honrando a eles Então Mesmo nos momentos bons Ou nos momentos difíceis Peça ao Senhor Para que ele te ajude A honrar os seus pais Mesmo que você fique triste Que você fique magoado Ou com alguma atitude deles Peça ao Senhor Para que ele venha te dar alegria Ele venha unir a sua família Porque os seus pais São os seus melhores amigos Os seus pais São as pessoas mais importantes Que você tem nessa vida A sua família É bênção do Senhor E você honrando os seus pais Você estará glorificando O nome do Senhor E esse mandamento É o único Que tem uma promessa E Deus vai cumprir Na sua vida A promessa De você ter vida longa Nessa terra Por você ser obediente Honrar Cuidar E amar dos seus pais Amém crianças E assim O amor de Deus Te ensina E te ajuda A cumprir O quinto mandamento Vamos ver o quarto mandamento O quarto mandamento é Lembra do dia de sábado Para o santificar Crianças Deus sabia Que os hebreus Eles precisariam De um dia Para descansar Então Deus disse Para eles Vocês vão separar um dia Para descansar E me adorar E naquela época Naquele tempo Foi separado O dia de sábado Mas você sabe O que Jesus disse Sobre isso? Jesus disse Que ele é Senhor Até do sábado E o que isso Significa para nós Crianças Que quando nós Temos Jesus Como Senhor e Salvador Das nossas vidas Jesus Ele é Senhor De todos os nossos dias Então Nós Após a ressurreição De Cristo Que aconteceu No domingo De Páscoa Nós cristãos Separamos o domingo Para adorar E descansar Então no domingo Nós temos um dia Muito especial Nós temos a consagração Na igreja Temos a escola bíblica É no domingo Que acontece A Santa Ceia do Senhor É no domingo Que muitas famílias Conseguem Reunir todos Os seus membros E vir a igreja Cultuar Então todos os nossos dias Eles são dias Especiais Hoje infelizmente Nós ainda não podemos Vir à igreja Para estar cultuando Com os irmãos Durante a semana E durante o culto Mas você criança Pode fazer na sua casa Todos os dias Um dia especial De adoração E de louvor Ao Senhor Amém? E assim O Senhor Através do seu amor Criança Te ensinará A cumprir O quarto mandamento Vamos conhecer O terceiro mandamento O terceiro mandamento é Não falar o nome de Deus Em vão Pois é Crianças O nome de Deus É um nome muito especial E você sabia que Em alguns momentos Da sua vida Você pode ter usado O nome de Deus Em vão? Pode Como? Por exemplo Você está jogando Está brincando Com um amiguinho E você diz Ai meu Deus Eu perdi Ai meu Deus Eu morri Ai meu Deus Eu não consegui Isso criança É falar o nome do Senhor De forma desnecessária Precisamos ter respeito Reverência Temor ao nome do Senhor Para falar o nome de Deus Para falar o nome de Jesus Para falar do Espírito Santo Não podemos usar o nome do Senhor Não podemos usar o nome do Senhor em vão Amém? E assim o Senhor Com o seu amor Te ensinará a cumprir o terceiro mandamento Então vamos conhecer o segundo mandamento O segundo mandamento Não terá outros desses Não fará para ti imagem nenhuma Nem se ajoelhará diante dela E nem fará a adoração a ela Crianças O povo hebreu passou muito tempo no Egito E lá no Egito Tinham muitos deuses E Deus queria ensinar ao povo hebreu E a nós também Que nós não devemos adorar outros deuses Você sabe o que diz no Salmo 115? Lá no Salmo 115 diz que os deuses Eles são feitos por mãos humanas Eles tem ouvidos Mas não ouvem Tem olhos Mas não veem Tem boca Mas não falam Tem mãos Mas não apalpam Tem pés Mas não andam E som nenhum Sai da garganta deles Pois é, crianças Nós servimos a um Deus Que é um Deus verdadeiro É o Deus que supre A minha necessidade E a sua necessidade Nós servimos a um Deus Que conhece o que se passa No seu coraçãozinho de criança Um Deus que cuida de nós Um Deus que nos protege Um Deus que é médico dos médicos E que cura também É a esse Deus Único e verdadeiro Que nós devemos servir Amém, crianças? E assim o amor de Deus Vai te ensinar a cumprir O segundo mandamento Vamos ver o primeiro mandamento O primeiro mandamento fala Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirei do Egito Da terra de servidão Não terá outros deuses Além de mim Crianças, vocês sabiam Que nós podemos fazer De outras coisas Objetos Pessoas Deuses Pois é verdade Quando você passa muito tempo Com alguém Você fica parecido Com aquilo Se você passar muito tempo Com Deus Você vai ficar parecido Com Ele Agora se você passa Muito tempo Na internet Nos jogos No Whatsapp No Youtube Gravando vídeo Jogando Idolatrando Desenhos animados Personagens de filme É com essas coisas Que você fica parecido E Deus E Deus sabe Que você é criança Que você precisa Se divertir Que você precisa Ter um tempo Para passear Mas o Senhor Quer que você Criança Tenha Ele Como centro Da sua vida O Senhor Quer tomar conta Do seu coração Ele não quer Que você divida O coração Dele Com nada Ele quer Ser o dono Da sua vida E por isso Jesus disse Que todos Estes mandamentos Se resumiriam Em dois Amar a Deus Acima de todas As coisas E ao nosso próximo Como a nós mesmos E o amor De Deus Crianças Nos ensina A amar O amor De Deus Nos ensina A cumprir Os dez Mandamentos E tudo aquilo Que o Senhor Tem escrito Na palavra Dele Amém Vamos orar Pedindo ao Senhor Para que nos ajude Feche o seu olhinho Abaixe a sua cabeça Senhor em nome de Jesus Nós te agradecemos Pelos teus mandamentos Te agradecemos Senhor Porque eles nos dão direção Eles nos ajudam Porque eles nos abençoam Eles nos protegem Espírito Santo de Deus Nos ajuda a guardar A tua palavra No nosso coração Para não pecarmos Contra Ti Senhor em nome de Jesus Que o teu amor Venha nos inundar Que o teu amor Venha ser guardado No nosso coração Traga a nossa memória Senhor Tudo aquilo Que precisamos lembrar Para viver Os teus mandamentos Para cumprir A tua palavra Nessa terra Em nome de Jesus Te pedimos E te agradecemos Amém Crianças Crianças Agora vamos Para o nosso Último louvor Adore ao Senhor Com alegria Dez são os mandamentos Que Deus nos deixou Dez são a grande prova Do seu amor Lá no Sinai Ele escreveu Com as próprias mãos E os mandamentos Escritos Que Deus nos deixou Nas águas do coração São eles Sanderás Deus E diante de mim Não te encubarás A imagem do mal Não tomarás O nome de Deus em vão Pois o seu nome é santo Vem pra ti Do sábado Para o guardar Seis são os dias De trabalhar Pois esses dias O Senhor Todo fez E ao sétimo Descansou E abençoou E santificou Dese são os mandamentos Que Deus nos deixou Eles são a grande prova Do seu amor Do seu amor Lá no Sinai Ele escreveu Com as próprias mãos E os mandamentos Escritos São as tábuas Do coração São eles São a teu pai E tua mãe Não matarás Não adulterarás Não mutarás E não mentirás Não conguiçarás O que não é teu Honra teu pai E tua mãe Não matarás Não adulterarás Não mutarás E não mentirás Não conguiçarás O que não é teu São dez Os mandamentos São dez Os mandamentos São dez Os mandamentos Valente Deus Amém, crianças? Agora vamos orar Pelo nosso país E por todas as crianças Vamos orar por vocês Representando todas as crianças Do nosso país Amém? Senhor, em nome de Jesus Nós colocamos o nosso país Diante do Senhor Colocamos a vida de cada criança De cada família Te pedimos, Senhor Em nome de Jesus Senhor, delivramento Que o Senhor guarde a saúde delas Guarde a emoção delas O sentimento delas Pai, te pedimos Em nome de Jesus Que o Senhor repreenda Todo medo Todo fânico Toda angústia Te pedimos, Senhor Que o Senhor visite A nossa nação Com poder Que o Senhor visite A nossa nação Com cura Que o Senhor visite A nossa nação Com teu amor Deus, em nome de Jesus Vai te encontrar Cada família Derrama, Senhor Do teu amor Dá livramento, Senhor Restaura a alegria Dentro dos lares Restaura a união Restaura o respeito, Senhor Nós te pedimos Em nome de Jesus Guarda as nossas crianças Guarda as crianças Da nossa nação, Pai Glorifica o teu nome, Senhor Através da vida De cada uma delas Glorifica teu nome, Senhor Através de cada família Em nome de Jesus Nós te pedimos E no nome do teu Filho amado Nós te agradecemos, Pai Em nome de Jesus Amém Crianças Nós terminamos aqui O nosso culto Mas não se esqueça No próximo domingo Terá outra tia aqui Preparando outra palavra Com outros louvores Aguardamos vocês Tchau Fiquem com Deus Tchau Obrigada.